Bom, a primeira coisa é você imaginar fazendo um texto. Então, a frase 1, a frase 2 e as referências. Na frase 1, então, você vai inserir a referência bibliográfica, você vai vir em referências, inserir citação. Ah, primeiro você tem que ligar o mendre, né? Então, vamos vir aqui no Word novamente, então, inserir citação, vir para o mendre, vamos clicar aqui em documentos, clicar aqui em documentos, vou selecionar qualquer um aqui, inserir, vamos clicar aqui, inserir uma segunda citação, clicar aqui, clicar aqui, inserir uma segunda citação, dar enter aqui e inserir referências. Ah, então está aqui inserido as referências, certo? Agora, vamos imaginar que você queira o estilo Vancouver, tá? Então, vamos vir aqui, mais estilos. Vancouver, não achei, vamos para mais estilos aqui, get more styles Vancouver, certo? Vamos instalar o estilo, instalados, ok? Agora, vem aqui em estilos instalados e vou clicar em Vancouver, usar este estilo. Ok? Quando eu vier para o Word, ele já colocou automaticamente aqui no estilo Vancouver, qualquer coisa é só dar um refresh também que ele coloca. Então tá, estou usando o Vancouver, só que o problema é o seguinte, vamos imaginar que a sua revista, ao invés de parênteses aqui, quer colchetes. Aí começa o problema. Então, esse tipo de pequena edição, às vezes você precisa fazer, tá? A vantagem é que você faz isso uma vez, depois você tem o estilo guardado. Então, primeiro passo, vamos ter que copiar esse estilo aqui, certo? Então, você vai entrar no seu Windows, no seu sistema, no sistema C, normalmente arquivos e programas, Mendeley, e essa é a pasta que você vai procurar, citation styles 1.0, daí. Bom, aí você vai vir nesse estilo aqui e nós vamos copiar ele, tá? Então, vamos copiar, deixa esse estilo como ele está aí. E aí eu vou vir aqui e vou colar o estilo aqui, colei, tá? E agora eu vou renomear esse estilo aqui, vou chamar de Vancouver Colchetes, tá? E aí eu vou clicar com o botão da direita do mouse e vou clicar aqui, ó, Edit with Notepad, certo? Se alguém está perdido aí, tem que dar uma lida no blog aí que tem como se instala isso aqui. Bom, aí você abriu o estilo, logicamente eu não sei mexer com tudo isso aqui, mas algumas coisas você tem que ir mexendo. Primeiro, o título, né, aqui em cima, ó. Então, Vancouver Colchetes. Colchetes, porque senão depois, na hora que você for colocar, ele vai começar a dar confusão lá no negócio. Vamos mudar tudo aqui, certo? Então, onde tem o Vancouver, eu vou colocando colchetes. Para o computador saber que é um outro estilo. Aqui é o nome do autor, né, que fez. Contributor e tal. Medicina, numérico, citação numérica. Documentação. Aí você vai baixando, né? Alguma forma de como se trabalha e tal. Aí você vai ter que ir baixando para ver onde é que está a questão dos parênteses, né? Aqui como é que você coloca o nome do autor, como é que você coloca o nome do editor da publicação. Do acesso. Data. O título do jornal. Númerica, sufixo, prefixo. E está aqui, ó, está vendo, ó? É o prefixo do layout. Então, pré e pós, vou mudar aqui para colchetes. Tá? Ok. Vou salvar aqui. Salvar. Vou fechar. E está aqui o estilo Vancouver Colchetes, ok? Vamos copiar ele ou recortar, se quiser. Vamos voltar lá e vamos colar novamente aqui o estilo Vancouver Colchetes, tá? Fecho essa pasta. Vou fechar o Mendeley. Vou salvar isso aqui, tá? Então, vou salvar aqui. Salvar como. Texto teste. Não salvar nada de trabalho. Vou fechar aqui também. Então, está aqui todas as coisas. Primeira coisa, vamos abrir o Mendeley. Vamos ver se aqui nas citações, mais estilos, nós temos o Vancouver Colchetes, tá vendo, ó? Vancouver Colchetes. Vou pedir para ele usar esse estilo. Vamos abrir agora o nosso texto lá. Ah, abrir o texto. E agora, vamos aqui em referências. Vancouver Colchetes. E, voilá! Está aí o estilo com o Colchetes, certo? Então, vocês veem que pequenas alterações não é tão complicado fazer, né? E a vantagem é que agora eu tenho o estilo exatamente como eu quero, tá? Então, é isso aí. Essa é a primeira fase de como se altera o estilo.